Boa noite tio Chico, sou Coruja, seu seguidor do Acre, já falei que eu cheguei essa semana, um dia atrás aí Hoje eu moro em Porto Velho, Rondônia e eu queria compartilhar uma experiência com vocês E responder algumas perguntas que eu creio que vão vir Eu acabei de fazer uma viagem, eu te mandei a foto aí Fiz uma viagem de 5 mil quilômetros em 6 dias numa Phaser 150, engarupado com a minha esposa E a pergunta que eu sei que vem é, dá pra viajar em moto pequena? Não, não dá Fiz porque era uma emergência, uma emergência médica, eu tinha que fazer essa viagem com ela E fiz, mas não dá, não dá E alguns perguntam assim, não, mas é seguro, dá pra ir? Não, não é seguro Várias vezes corremos risco nessa BR, risco na estrada Pegamos serra subindo, pegamos serra descendo E você tá descendo a serra numa motinha de 150 Com uma carreta carregada atrás de você Você vê que o negócio é feio Várias vezes eu tive que descer pra entrada de alguma fazenda Pra deixar aqueles mais apressados ir embora Pra mim poder voltar pra rodovia E alguns falam assim, não, mas dá pra viajar É, tem um conforto Não, não tem conforto nenhum Super desconfortável Machuca o corpo, perna, costas Machuca tudo Não dá pra viajar na moto desse tamanho E eu tenho experiência em rodovia Tenho experiência em viagem de moto De pequena cilindrada, de média cilindrada E eu falo, é um risco a sua segurança Você tá certo em avisar Você tá certo em bater na pedra É desse preço mesmo Tá? Então é só isso aí Deixar sua observação aí pra vocês E se o senhor quiser falar mais alguma coisa Eu tô aqui a postos Obrigado Lembrando que o acessório dessa viagem Que foi mais útil pra mim Foi duas câmaras de ar De carriola, de carrinho de mão Entendedores entenderão É Boa noite, tio Chico Que legal esse relato Tio Chico, só pra confirmar também Que eu já tenho um pouco de experiência, como eu te falei Também fiz uma viagem, tá? Peru e Bolívia Numa Chopper Road 150 Mas essa eu fiz sozinho Jeremias, Coruja, um beijo pra você Muito obrigado Ele mandou a foto da Chopper Lá na alfândega lá do Peru E tá aqui ele com a esposa Cara, muito obrigado pelo seu relato, Coruja Muito obrigado mesmo Porque é tão importante a gente ouvir Algo que não seja o viés de confirmação As pessoas estão sempre esperando o viés de confirmação As pessoas ficam esperando porque tem um monte de gente viajando de moto de baixa cilindrada E tá tudo lindo, tá tudo certo A melhor moto que você tem Pra viajar é que você tem Gente, eu entendo que a maioria dos brasileiros não tem condição de comprar uma moto de maior potência Mas vocês ouviram o relato do Coruja, né? Do Jeremias Relato muito sincero Que não faz parte daquele viés de confirmação E ele tá dizendo Que a maioria dos brasileiros Quando usam uma moto dessa de baixa cilindrada Gente, é uma moto de 12 cavalos Fez é 150 Moto de 12 cavalos Tá aí Então, é uma moto que realmente é difícil Pra você se desvencilhar de caminhão Subserra Gente, ainda mais com garupa Então, eu... Muito obrigado Eu fico muito grato a você, Jeremias Por ter... Olha, é a primeira vez que eu recebo um relato Tão sincero assim De alguém que realmente viaja numa moto de baixa cilindrada E que fala pras pessoas de uma forma honesta Sem o viés de confirmação Sem florear Sem romantizar os perrengues Que realmente é viajar numa moto de baixa cilindrada Então, eu sou muito grato a você Porque tem muito jovem Que precisa ouvir essas coisas É tão difícil ver aqui no canal Uma pessoa falar uma situação dessa Que é o real O que acontece Que muitos jovens Ou outras pessoas Que decidem se aventurar nas rodovias Com a moto de baixa cilindrada Só percebem o risco Quando estão lá na rodovia E aí, depois que dá tudo certo Fala Deu tudo certo É, mas, poxa Passei uns perrengues E não sei o que Ou quando Não volta mais pra casa Então, a minha responsabilidade aqui É essa, gente É de não fazer o viés de confirmação Eu não quero que as pessoas deixem de viajar De forma alguma Eu quero que as pessoas tenham A liberdade do motociclismo Vivam Mas com segurança Rodovia não é brincadeira E o que ele falou Da câmara de ar Do pneu de carrinho de mão É pra sentar Então, é a forma mais barata De você ter Um conforto Lá pra parte das nádegas Bumbum Bumbum mesmo Você senta ali Muita gente faz isso, tá, gente? Não é do que a gente imagina E dá um conforto Então, você senta na moto E você tem lá A câmera de ar E funciona Funciona legal É baixo custo Muito legal, Jeremias Obrigado, tá? Obrigado Obrigado Tá aqui ele com a esposa dele de novo Foto Fiquei muito feliz de ouvir isso Porque isso vai ajudar tanta gente A não cair no viés de confirmação Obrigado de coração mesmo, Jeremias Coruja E um beijo a todo mundo do Acre E um beijo a todo mundo do Acre E um beijo a todo mundo do Acre E um beijo a todo mundo do Acre